Oi turminha, como vocês estão? Temos aprendido até aqui que o legado deixado por mulheres na ciência fez toda a diferença para o seu avanço e contribuiu para outras importantes descobertas. Vocês sabiam, por exemplo, que foi graças à extraordinária capacidade de uma mulher matemática que a Apolo 11, nave que levou o homem à lua pela primeira vez, entrou em órbita? E é isso mesmo, a determinação, persistência, muito estudo e trabalho fizeram a diferença e transformou muitas outras mulheres em pioneiras por todo o mundo em diferentes ramos, como, por exemplo, o da radioatividade do espaço. Vamos aprender essa e outras histórias? O programa vai começar! E aí, criançada? Afinal, como que usa a máscara? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês como que a gente coloca a máscara para você, criança, porque a gente sabe que algumas igrejas já estão voltando, em alguns lugares aí do país as escolas também já estão voltando, mas como que usa a máscara? Vou ensinar então hoje para vocês. Primeiro, para que a gente precisa usar a máscara? A gente usa a máscara para nos proteger e para proteger também o outro. Quando a gente fala, a gente não percebe, mas sai um monte de gotinhas da nossa boca. E às vezes você pode espirrar. Tudo isso faz com que o vírus se propague muito mais rápido. Então é por isso que a gente deve usar a máscara, para proteger você e para proteger o seu próximo. Então como é que a gente usa a máscara? Você vai pegar a sua máscara que você tem aí. Tem gente com máscara toda desenhada, bonita, colorida. Uma máscara mais linda que a outra, porque eu já vi crianças usando máscaras muito legais. E eu não podia deixar de ter a minha máscara, né? Você sempre tem que pegar a sua máscara aqui, ó, onde você coloca na orelha, nesses elastiquinhos. E você pega, não encosta a sua mãozinha, porque a sua mãozinha provavelmente vai estar suja. Não encosta a sua mãozinha nem na parte de dentro da máscara, nem na parte de fora. Você pega aqui no elástico e coloca atrás da sua orelhinha, ó. Só que a máscara fica difícil da gente ouvir o outro, não é? A gente tem que falar um pouquinho mais alto. Só que a máscara não pode tampar somente a boca. Tem que tampar a boca e o nariz, por isso que na hora que a gente colocar tem que tomar muito cuidado e não deixar o nariz pra fora, ou deixar um pouco da boca pra fora, ou deixar no queixo. A gente tem que colocar e cobrir a sua boca e o seu narizinho inteiro. E na hora de tirar, a mesma coisa. Você pega aqui pelo lado do seu ouvidinho, tira a máscara, dá pra sua mamãe, aí ela vai colocar pra lavar e tudo mais. Mas, ó, crianças, tem um detalhe muito importante. A gente nunca deve compartilhar a nossa máscara com outro amiguinho. A máscara é sua, e você não pode encostar a sua mãozinha na máscara do outro. Você não pode pegar a sua máscara e ficar girando, e ficar brincando, e trocar. Ai, coloca a minha máscara que eu coloco a sua. Não pode. A máscara é individual, e a gente não pode nunca trocar de máscara, e nem ficar encostando na máscara do coleguinha. É muito importante usar a máscara. Se você já estiver voltando pra escola, se você estiver voltando pra igreja, se você estiver voltando pra algum lugar que você precisa sair, use a máscara. E aqui tá um vídeo mostrando pra você bem fácil, bem rapidinho como usar a máscara, tá bom? Mas, ó, vou te pedir um favorzão. Muitas crianças não sabem como usar a máscara, então compartilha esse vídeo pelo WhatsApp mesmo, pelo Facebook. Fala pra sua mamãe te ajudar a compartilhar, as crianças assistirem e saberem como que é que usa uma máscara certinho, sem deixar nada pra fora e sem contaminar os outros, tá bom? Você já sabe como você me ajuda, e ajuda muito me dando um like, já que aqui no YouTube a gente não consegue mais comentar. Então, por favor, deixem um like pra gente saber se esse vídeo foi muito útil pra você, tá bom? Beijo pra vocês e usem a máscara. Olá, pessoal, tudo bem? Passei aqui para conversarmos sobre a segunda parte da segunda proposta do nosso caderno de orientações. E aí, brincaram bastante com a bola? Brincaram de adoletar? E nós quatro, eu e ela, eu sei e ela, eu adoro essa brincadeira, gente, adoro. Hoje nós vamos escrever esses textos que ficaram guardados na nossa memória. Chamei meu companheirinho de aventuras para ver se ele realmente gostou das brincadeiras e guardou a letra das parlendas. Lembra da nossa brincadeira? Pico, pico, picolé. Que sabor que você quer, lembra? Sim. Vamos escrever a palavra picolé? Com que letra será que começa picolé? Quem faz? Quem? Que letra é essa? P. P. E para formar pi? Que letra está faltando? Que letra está faltando? Esse pauzinho. Esse pauzinho? Vamos ler aqui? Pico. Que letra que vem depois? Não é piu? Isso. P. O. Mas quem faz? Deixa aqui que tem. P. 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 Que letra faz? Quem faz? C. 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 É pioque ou pico? Pico. Lé. Que letra está faltando aí? Isso. Aí está. Deixa eu ver. Pico é? P. Quem faz? Quem faz? Quem faz? Sabe quem faz? Som? A letra L. Vamos ver? Ó. P. Pico. Lé. Quantos pedacinhos tem a palavra picolé? Pico. Lé. P. 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 Lé. Lé. Que letra. Que letra Lé. Ó. Copia essa palavrinha aqui embaixo, Arthur. Deixa eu ver quem você escreveu. Picolé. Muito bem. Agora eu vou colar aqui o palito e você vai fazer o picolé, tá bom? Qual que é o sabor do seu picolé? Pimenta. Pimenta. Ai, ai, ai. Até. De pimenta. Ai. Vai arder minha boca, esse picolé de pimenta. Ai, socorro. Tá caindo, tá caindo. E a nossa atividade ficou assim. Arthur, lembra da nossa brincadeira de batata quente? Sim. Batata quente, 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 quente. Queimou? Queimou. Eu queimou. Quem aqui ama muito batata? Levanta a mão. Então, você, né, batateiro, adora uma batata. Mas eu não gosto da batata doce. Você não gosta da batata doce? É, eu sei que você não gosta da batata doce. Vamos escrever batata. Como é que será que escreve batata? É sim, batata doce. Então, pera aí as letrinhas para a gente escrever. Bá. Que letra tem? A. A, muito bem. Põe aqui o A. Bá. Mas aqui está A. Quem faz B? B, 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 B. Bá. Tá. Como é que faz o T? Tá, 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 tá. Muito bem. Agora tá bate. Você vai escrever bate, mano? Eu quero batata. Bata. Muito bem. Bata. E agora pra... Ó, presta atenção. Olha aqui, ó. Bá. Tá. Agora eu preciso de outro T. Como é que será que eu faço outro... Isso. Bata, tá. Acabar com A. Mas aqui está escrito assim, ó. Bata. Pra ficar o T. Tá, tá, tá. Que letrinha que tem que colocar antes do A pra ficar T? Cadê? Deixa eu ver? Deixa eu ver como ficou. Batati. Ih, cadê a última letra? Batata. Com que letra acaba? Com o B. Hum? Com o B. Coloca lá. Bá. Vamos ver? Batata. Quantos pedacinhos tem a palavra batata? Dez. Copia a palavra batata. Aqui está a nossa batata. Desenha todo mundo que brincou com a gente de batata quente. E a nossa atividade ficou assim. Desenha a mamãe e você brincando de soco bate, soco vira. Mamãe, olha qual eu desenhei. Quem é esse que está aí brincando com você? Mamãe. É a mamãe? Está brincando de quê? Soco, soco, bate, bate. Vamos escrever? Que letra que faz? Xis. Não, o X faz... O X é do Xixi, ó. Xis. Xis. Quem? Como é que é o nome? Xis. Cadê o X? Acha o X, hein? Isso, coloca aqui, então. Coloca aqui, ó. A gente já tem o som... Ssss. Para ficar... Sooo. Sooo. Qual que falta? Para ficar so. Tá vendo? Muito bem. Sooo. E quem faz... C, c, co, co, co. Põe aí, coloca, coloca. Deixa eu ler como é que ficou, peraí. Sooo. Eu acho que aqui está precisando da letra que faz... Quem faz... Quem faz... Soco. Agora bate. Bate. B, 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 b. Quem faz b, igual da batata? Batman. É a letra do Batman. Qual que é a letra do Batman? Ah. Põe embaixo que é outra palavra, tá bom? Ó. Tá soco b. Para ficar soco b. Para que ficar b, o que está faltando, Arthur? B. Tá bom. Aí eu vou colocar. Então coloca a letra A. Vai. Para ficar soco b, t. Para ficar soco bá, t, 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 b, t. Não sei. T, t, t. Do titio. Qual que é a letra do titio? Essa aqui. Isso. Soco b, t, 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 t. Que letra que termina? Vamos ler? Soco, b, t, t. B. Vai, agora copia a palavrinha, vai. Vai de novo. E a nossa atividade Ficou assim Quem que tava na nossa brincadeira do Adoletá? Alice E ela ficou feliz no final da brincadeira? Como é que ela ficou? Brava Então faz Alice brava aí A cabeça A boca brava A boca pra baixo Porque ela ficou triste Nossa, ela tá bem brava mesmo Vamos falar de novo Adoletá Lê Petit Petit Polar Lê Café com Chocolate Adoletá Quem saiu foi? Tu E eu tô brincando Ah é? E você ficou feliz? Como é que ficou sua boquinha? Ficou triste também? Por quê? Porque Alice perdeu? É porque O Luiz não sabe Porque o Luiz não sabe brincar? Entendi Agora eu vou pedir pra você escrever a letra daquela música que a gente brincou Sabe? Nós quatro Eu e ela Eu sem ela Nós por cima Nós por baixo Nós quatro Vamos lá Deixa eu ver como é que você fez Você, eu, Alice e o Luiz Nós quatro Um, dois, três, quatro pessoas Nós quatro Um, dois, três, quatro Adorei seu desenho, Arthur Agora Deixa eu fazer Vai fazer mais alguém? Ah, o Pedro Faltou o Pedro, né? Ordem Seu lugar Sempre Sem falar Um pé O outro pé Uma mão Uma óculos Uma espalda Piloto Três pra frente Bate e queda Agora Você vai pegar o lápis A canetinha O que você quiser E você vai escrever essa musiquinha no caderno do seu jeitinho, tá bom? Ordem em seu lugar Menos eu Quem é esse? O você Eu? Ordem em seu lugar Lê pra mim de novo? Ordem em seu lugar Você me falou que essa aqui sou eu Jogando a bola É isso? Ah E aqui tá escrito Ordem em seu lugar Ah, tá Então aqui, peraí, deixa eu ver Ordem em seu lugar Alice Sem rir e sem falar É isso? Alice tá Assim falando E a nossa parlenda ficou assim Como o Arthur é pequenininho Tem idade de maternal Olha só que interessante Quando a gente pede para ele escrever a parlenda Ele desenha Ele me desenhou Jogando a bola na parede E a Alice também Muito interessante, né? Nós já conseguimos perceber Uma outra preocupação Que ele já percebeu Que precisa de letras para escrever Então, no meio dos desenhos A gente consegue encontrar várias letras Letra R, letra C, letras A A do nome dele E é assim mesmo que eles começam a escrever E esse tipo de escrita precisa ser valorizada No vídeo de hoje Nós fizemos várias atividades No nosso caderno de leitura Vocês não precisam fazer todas no mesmo dia Pode separar uma por dia Uma de cada vez Para não cansar a criança O importante é brincar bastante Com o som das letras Perguntar com quantos pedacinhos É feito a cada palavra E principalmente Deixar a criança desenhar bastante Nós escrevemos No nosso caderno de leitura Mas não há necessidade De escrever em cadernos Com linhas Sem linhas Vocês podem usar as letras móveis Podem escrever no chão No papelão Lembram que eu falei Que quanto menor a criança Maior o papel Isso mesmo Dessa forma A criança vai pensando em soluções Para escrever os textos Que estão em sua memória Exercitando a escrita dessa forma Por meio de brincadeiras As crianças aprendem a amar os estudos Aprendem a amar a escrita e a leitura Espero que tenham gostado do vídeo Um beijo e até mais Crianças, tudo bem? Hoje a Produzia vai trazer uma atividade Para vocês Que vocês vão criar Chama desenho com interferência Então o que é isso? É assim Vou pedir para que o adulto Da casa Junto com vocês Escolha qualquer coisa De revista De jornal E colem em qualquer lugar Da folha Aqui eu usei Estaquei as folhas do caderno Para que vocês Visualizem melhor Mas pode fazer No caderno Uma atividade por dia Ou na folha de sulfite Aqui são várias ideias Então o que é o desenho com interferência? Por exemplo Aqui tem duas figuras A criança vai utilizar Canetinha Ou lápis de cor Ou giz de cera Criar Um desenho A partir dessas figuras Aqui olha Tem figura humana Tem rosto de um rapaz Rosto de uma mulher Aqui olha Está pequenininho Mas é só o corpo Então vocês vão completar Aqui falta o rosto Aqui falta o corpo Então por isso que fala Que é desenho com interferência Aqui tem outros formatos A partir desses formatos Aqui Vocês também Podem criar um desenho Aqui tem um outro Aqui também Tem um pedacinho De uma paisagem Aqui tem um bichinho Que a gente está falando Muito nele Que é Coronavírus Aqui tem umas pessoas Com máscara Que é o que a gente vê muito Que nós precisamos utilizar máscaras Quando saímos Então a partir de qualquer uma Dessas interferências aqui Vocês vão criar O desenho de vocês Aí como que vai ser? Vocês vão fazer o desenho Pintar Sei lá Criar Usar imaginação Pois vocês tirem uma foto E mandem para a gente Tá bom? Então a atividade de hoje Foi essa Aproveio só da ideia E vocês é que vão fazer Vocês vão ser protagonistas Tá bom? Beijos Até a próxima Oiê Tudo bem com vocês? Olá crianças Olá papais Mamães Vovó Tietias Olá Colegas Professores Espero que todos vocês Estejam bem Crianças lindas Que saudade de vocês Eu sou a professora Beth E hoje eu vou convidá-los A brincar com a gente Nós vamos brincar De parlendas E sabe o que é legal? Para brincar Não tem idade Pode ser pequeno Grande Médio Adulto Criança grande A coisa mais gostosa da vida É poder brincar A brincadeira de hoje É de parlendas As parlendas São quadrinhas Que a gente aprende Com a mãe Com a avó Contam pra gente Aprendemos na escola Aprendemos nos livros E ela pode ser brincada Com brinquedo Sem brinquedo Com as mãos Sem nada Olha que legal A primeira parlenda Que nós vamos brincar É uma parlenda De contar Vamos aprender Ou contar até dez A galinha do vizinho Bota ovo amarelinho Bota um Bota dois Bota três Bota quatro Bota cinco Bota seis Bota sete Bota oito Bota nove Bota dez A outra parlenda Que eu aprendi Com os meus pais Só precisamos Das mãos Para brincar Vocês sabiam Que cada dedinho Tem um nome E tem um apelido Seu mindinho Seu vizinho Pai de todos Fura bolo E mata piolho Agora Nós vamos unir A parlenda Com a sustentabilidade O que eu fiz Muito simples Peguei esses retalhos De papelão Recortei Quadradinhos Ou retângulos E colei aqui Figuras que tem Algumas ações Se você não tiver Figura Não tem problema Você pode escrever Nas parlendas Quando tem essas brincadeiras Nós chamamos Essas ações De prenda Então Quem for escolhido Vai pagar uma prenda Aqui tem Um menininho Escovando os dentes Mas você também pode escrever Escovando os dentes E nós vamos fazer Parlendas de escolha Vamos dar duas sugestões Vamos brincar então Peguem as fichas Que vocês confeccionaram E coloquem uma Do lado da outra Com a figura Virada pra baixo A figura Ou a escrita E vamos brincar Com a parlenda de escolha A primeira Minha mãe mandou Eu escolher Esse daqui Mas como eu sou Teimosa Eu escolho Essa daqui Qual será a prenda Que eu tenho que pagar? O que será que ele está fazendo? Dando um grito Então vamos lá Dá um grito aí Dá um grito bem alto A segunda brincadeira De parlenda de escolha É com Unidunite Que eu também aprendi Com a minha mãe Vamos lá Unidunite Salamemingue O sorvete colorido Escolhido Foi você Vamos ver Olha só Esse está escrito Não está colado E está escrito Pular Então essa prenda Vai fazer você Pular Vamos lá Dá um pulo Pula, 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 pula Então Essa foi A nossa parlenda De escolha Que dá pra brincar Sozinho Ou dá pra brincar Com alguém Não é? O importante Dessa brincadeira É que As fichas Não sejam Pintadas com tinta Porque depois que ela Já estiver Um pouco estragada Usada Você pega Todo esse material E coloca no reciclável Pra ajudar Pra ajudar a nossa amiga Natureza Não é? Se você passa Durex Ou tinta Isso vira lixo E depois ele vai Pro aterro sanitário E não colabora Em nada Com a natureza Tá? Espero que vocês Tenham gostado Dessa brincadeira Chame todo mundo Pra brincar com você E brinque, brinque, brinque Brinque, brinque Muito Um beijo Da probete Divirtam-se E se cuidem Oi galera Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá Você sabia que é no outono E no inverno O maior número de casos De doenças respiratórias? Pois é E você sabe por quê? Bom, por causa das mudanças E oscilações climáticas O tempo seco A baixa umidade Relativa do ar São fatores que contribuem Pro aumento De alergias respiratórias Devido a alta concentração De poluentes Na atmosfera Mas eu tenho uma boa notícia Agora que a gente Tá na primavera E o tempo tá esquentando Essas alergias Tendem a diminuir Que bom, né? Bom, eu tenho uma outra pergunta Pra vocês Você sabia que 3 milhões de pessoas Por ano Sofrem com doenças respiratórias? Esse é um dado Da OMS A Organização Mundial da Saúde Que divulga também Que as alergias Atingem em média 30% da população mundial E essas doenças respiratórias Elas são Na sua maioria Causadas por vírus E em segundo lugar Por bactérias Bom, mas vamos deixar Esse papo aqui claro As doenças respiratórias Mais comuns São a gripe O resfriado Sinusite Rinite Bronquite Asma Pneumonia E alergias E pra finalizar Esse papo aqui De hoje Eu vou deixar Algumas dicas Importantes Quanto aos cuidados Que a gente tem que ter Com as doenças respiratórias Primeiro Não se automedicar Segundo Beber bastante líquido E terceiro Se os sintomas Persistirem Como a tosse E a febre Procurar uma unidade Básica de saúde Pra que um médico Avalie o seu caso E outras dicas Legais também São pra que a gente Não contamine Outras pessoas Quando a gente tiver Com alguma doença respiratória Lavar bem as mãos Evitar aglomerações E locais fechados As roupas guardadas Por muito tempo Devem ser lavadas E colocadas no sol E manter sempre A vacinação Contra gripe E pneumonia Em dia Lembrando Como eu já falei Pra vocês Que as vacinas São gratuitas Amanhã Eu tô de volta Tchau, tchau Bom dia Pessoal Tudo bem? Como estão As produções Dos desenhos Por aí Eu quero ver Uma super exposição Lotadinha De desenhos De invenções Incríveis De vocês Não se esqueçam Mais uma vez De publicarem Lá no formulário O desenho Que vocês criaram Mas colocando O seu nome Se vir apenas Com o nome Do responsável O seu desenho Vai aparecer Na exposição Mas o seu nome Não Então coloquem Na imagem Mesmo que você Escreva a mão Lá na imagem Antes de tirar a foto Para anexar No formulário Coloque o seu nome Tá bom? E aí eu peço Ajuda e a mobilização De todo mundo Para ajudar As crianças A conseguirem Postar Os desenhos De coisas Que elas criariam Para mudar o mundo Eu tenho certeza Que propostas Lindas E incríveis Farão parte Dessa nossa exposição Então agora Vamos anotar O tema Do nosso encontro De hoje Que a gente vai Viajar rapidinho Pelo espaço Que eu sei bem Que vocês adoram Nossas descobertas De hoje Vão nos levar Mais uma vez Para uma rápida Viagem pelo espaço Passeando pelas Órbitas Dos planetas E por uma Grande descoberta Feita por Caterine Sabe o que ela Conseguiu fazer? Não, né? Então eu vou te contar Mas primeiro Vocês se lembram O que são As órbitas? Olha só a imagem Aí Que nós utilizamos Faz bastante tempo Quando nós começamos Os nossos desafios Foi o nosso assunto Aqui todas as manhãs Então as órbitas São essas linhas Aí que nós temos Em torno do Sol Por onde todos Todos os planetas Realizam os seus Movimentos De rotação De translação Então as órbitas Dos planetas Cada planeta Tem a sua órbita Cada planeta Tem o seu movimento Tem a sua velocidade O seu tamanho Todas as características São muito diferentes Tá bom? Então foi a partir Do estudo Dessas órbitas Que Caterine Ficou trabalhando Estudando Tudo isso Por mais de 14 horas Por dia Sabe por quê? Porque ela fazia Parte De um grupo De pesquisadores Que estava Envolvido Naquela missão Que levaria Primeiro ser humano A colocar os pés Na Lua Ela trabalhava Na NASA E ela ficou Muito famosa Porque a sua história Foi contada Até num filme Sabe qual é o nome Desse filme? Estrelas Além Do Tempo Olha que legal Por que Que foi tão importante Assim? Olha só Conhecendo as características Das órbitas Dos planetas E tudo isso Que começou Lá atrás Com as ideias De Kepler Que trouxe A teoria Heliocêntrica Como sendo A teoria aceita Até hoje Sendo o Sol No centro do Universo E todos os planetas Girando em torno dele Então desde lá De trás De cientistas Muito anteriores Ela continuou Esses trabalhos As teorias Já estavam Consolidadas E aí A partir desses estudos Que já eram conhecidos Incluindo muitos Cálculos matemáticos E tudo mais Ela Matemática também E Cientista espacial Olha que profissão Legal turma Ela trabalhava Mais de 14 horas Por dia Como eu já te contei Fazendo cálculos E mais cálculos Ela conseguiu Especificar O momento Exato Em que o Módulo lunar Que módulo lunar É esse? O Eagle Do qual Desceriam os astronautas Deveria Deveria abandonar O satélite Para que a sua Trajetória Coincidisse Com a órbita Descrita Pelo Columbia E pudesse Assim Acoplar-se A ele Novamente Para voltar A Terra Pronto Calma Que maluquice É essa? Então vamos lá O satélite Estava levando Os astronautas Para a Lua Só que eles Não podiam Ficar lá O tempo inteiro Saiu da nossa atmosfera Não tem gravidade Então você depende Da órbita Dos planetas De tudo que está Acontecendo em volta Para que as coisas Deem certo Então existia Um momento Exato Que essa cápsula Iria se Desacoplar Da cápsula Principal Ela ia cair Lá Os astronautas Iam descer Na Lua E aí Tinha um momento Exato Em que eles Precisariam Voltar Para a cápsula E atendendo A esse movimento Das órbitas A cápsula Ia acoplar Novamente No satélite E trazer Os astronautas De volta Para a Terra Hoje Isso pode parecer Um cálculo Simples Onde muitos Recursos Tecnológicos São utilizados Para isso Mas na época Era necessário Muito estudo Mais de 14 horas Como a Caterine Ficou Junto com outras Pessoas Da sua equipe Para calcular Esse momento Exato Um milésimo De segundo Que ela falhasse Nesse cálculo A cápsula Não conseguiria Se acoplar Ao satélite Principal E os astronautas Não voltariam Nunca mais Para a Terra Olha que incrível O trabalho Que ela fez Agora saindo Um pouquinho Do espaço E voltando Aqui para a Terra Firme Eu já te contei Sobre a importância Da radioatividade E nós temos A história De Marie Curie Que faz parte De todas Essas descobertas Então olha só O que eu vou te contar A descoberta Mais importante Porque já deve Imaginar Que ela fez Várias né A descoberta Mais importante De Marie Curie Foi exatamente A radioatividade Que levou A invenção Do raio-x Então o raio-x Só foi criado Porque antes Descobriram A radioatividade Então o raio-x Foi utilizado Pela primeira vez Durante a primeira Guerra Mundial Então foi a partir Dos estudos dela Que essa descoberta Ela foi feita Então olha só Com o seu marido Pierre Marie também Descobriu Os elementos Radioativos O polônio O rádio E desenvolveu Várias técnicas Que permitiam Isolar Esses elementos Químicos Considerados Radioativos Incluindo aí Aqueles que são Utilizados Nos equipamentos De raio-x Então a partir Dos estudos Dela É que nós Conseguimos ter A construção Depois Dos equipamentos Amplamente Utilizados aí Na saúde E a nossa Última descoberta De hoje Vai ser um pouquinho Mais antiga Nós vamos lá Para meados Do ano 350 A 370 Depois de Cristo Onde nós Temos o registro Da primeira mulher Que revolucionou O seu tempo O nome dela Hipátia Nascida na cidade Egípcia De Alexandria O seu pai Foi um filósofo Matemático E astrônomo E também Um importante diretor Da biblioteca De Alexandria E sabe o que aconteceu? Nem imagina, né? Então eu vou te contar Então Hipátia Imersa nesse universo Ela começou a seguir Os passos do pai E ela foi considerada A primeira matemática Da história Além de estudiosa Ela também Ensinava Isso Em um tempo Em que apenas Os homens Realizavam Essas ações Então imagina Além de ter conseguido Estudar Ela também Tomou a frente E começou a ensinar As pessoas Tudo aquilo Que ela tinha aprendido Olha que legal Seus registros Se perderam também Em um terrível acidente Que aconteceu Na biblioteca De Alexandria E tudo que nós Conhecemos um pouco A respeito dessa história É a partir Dos seus discípulos Pessoas que conviveram Com ela Que estudaram com ela E que foram contando Essas histórias Ao longo do tempo Bem legal, né? Então agora Chega de história E vamos ao desafio Que vai ser quase Uma obra de engenharia E eu quero ver Quem consegue Eu contei pra vocês Histórias de pessoas Que se dedicaram muito Tiveram muita concentração Muito estudo E que conseguiram romper Aí a barreira do tempo Estarem à frente Do seu tempo Nessas descobertas, hein? Então a minha proposta É que vocês agora Sintam-se aí Totalmente motivados E engajados Para construir O que eu vou te propor Olha aí A lista de materiais Você vai precisar De 20 espaguetes O espaguete mesmo O macarrãozinho Só pode usar 20 Tá bom? Você vai precisar De barbante Vai precisar também De fita adesiva E aí Eu te dou Duas opções Você também Precisa de um Marshmallow Um só Você vai usar Tá bom? Ou Se não for possível Ter o pacotinho De marshmallow Para você usar Um na experiência Você pode construir Uma bandeirinha Uma bandeirinha Pequenininha Cortando só um pedacinho De papel Tá bom? E colocando Um palitinho aí Para poder segurar ela Tudo bem? Com o marshmallow O resultado é mais desafiador Mas se não der certo Não puder Não tem problema A bandeirinha ajuda Qual é a sua missão? Se nós estivéssemos juntos Lá na sala de aula Eu ia cortar o barbante E te dar um tamanho certo De barbante E ia também cortar Os pedaços de fita adesiva E você só poderia usar Aquela quantidade Como vocês estão aí Em casa E eu aqui do outro lado Eu vou deixar o barbante E a fita adesiva Para vocês usarem Conforme vocês forem precisando Tá bom? Sua missão No desafio de hoje É construir Uma torre Com os 20 espaguetes E na ponta dessa torre Você precisa equilibrar O marshmallow Ou a bandeirinha Eu quero ver Qual será A torre mais alta Construída por vocês Então ela precisa ficar em pé Famílias Quando eles conseguirem Colocar essa torre em pé Vocês façam a medida Dessa altura E compartilhem conosco Tudo bem? Então é material bem simples Tá bom? Eu quero uma torre de espaguetes Com o marshmallow na ponta E eu quero ver qual será A torre mais alta Construída por vocês Obra de engenharia Cálculos Posso quebrar o espaguete? Pode Posso emendá-lo com fita? Com barbante? Pode Vocês é que vão criar a obra aí Com a criatividade de vocês Testando todas as possibilidades Para fazer essa torre ficar em pé Esse é o meu desafio de hoje Para vocês Esse tá bem desafiador Eu quero só ver o que vocês vão aprontar por aí Então a minha síntese de hoje Construir a super torre de espaguete Com o marshmallow na ponta Equilibre tudo aí Faça essa torre ficar o mais alta Que vocês conseguirem Tá bom? Não vale torre baixinha não Se desafiem a fazer uma torre bem alta Amanhã nós vamos encerrar a nossa semana Falando um pouquinho mais sobre biologia molecular E eu vou trazer aqui para vocês Uma experiência Para conseguirmos extrair o DNA da cebola Eu espero vocês Até amanhã E aí galera da EJA Na nossa aula de natureza e sociedade de hoje Aprenderemos o tamanho da população brasileira E o tamanho do nosso país Interessante, não é mesmo? Então fiquem atentos e aproveitem Salve salve pessoal Tudo bem? Vamos falar agora sobre o Brasil no mundo Sua área, os limites e as fronteiras Começamos a falar de geografia do Brasil Para entender a geografia do Brasil É necessário entendermos a territorialidade O que é que nós temos no nosso mapa do Brasil O espaço brasileiro? Quem está por perto? Onde nós nos localizamos? Tudo isso nós veremos nessa aula agora Vamos pensar que a população brasileira É marcada em 2017 com 209,3 milhões de habitantes População absoluta de 209,3 milhões Isso dados do ano de 2017 E todo esse contingente habitacional Contingente de pessoas Vai ser distribuída numa área de 8.516.000 quilômetros quadrados O quinto maior país do mundo em extensão Nós temos aqui então uma grande área Nós somos a quinta maior área do planeta Só perdemos para a Rússia, para o Canadá, para a China e para os Estados Unidos Depois disso já vem a gente com nossa grande quantidade de espaço Nós somos um país de dimensões então continentais E por ter dimensões continentais Nós vamos ter uma diversidade de paisagens em todo esse espaço Olha que coisa interessante Nós vamos ter aí lugares onde vai ter muito frio na região sul Mas lugares onde vai estar muito calor e abafado na região norte Nós vamos ter lugares onde o sol vai ficar brilhando uma grande parte do ano Enquanto vai ter épocas em algumas partes que o sol nem vai aparecer direito Olha que coisa interessante essa diversidade E tudo isso acontece por quê? Por causa da nossa dimensão continental Vamos entender essa dimensão continental? Veja pessoal, nós temos aqui então uma representação do território brasileiro E a América do Sul aqui com os países vizinhos Claro, vamos levar em consideração que aqui nós temos uma organização mais estilizada Se você quer ver a escala certinho Pesquisa na internet que você vai ter aqui toda organizada Agora, preste atenção no que eu vou dizer aqui para vocês Nós temos uma dimensão quase que simétrica Como assim uma dimensão quase que simétrica? Porque os nossos pontos extremos no nosso país Eles são quase iguais Tá, mas o que é ponto extremo, professor? Ponto extremo é exatamente o ponto mais ao norte, mais ao sul Mais oriental, mais ocidental do nosso território E essas medições vai mostrar para a gente essa simetria do nosso território Dá uma olhada aqui Nós vamos ter ali o ponto mais ao norte do nosso país Exatamente aqui, o Monte Caburaí O Monte Caburaí, mais precisamente, numa nascente de um rio A nascente do rio Ailã Lá no estado de Roraima O estado de Roraima, então, vai ter uma latitude Mais ou menos de 5 graus e 16 minutos para o hemisfério norte Nós vamos ter, então, parte do território brasileiro Que está para o hemisfério norte, pessoal Então, nós temos uma linha que corta todo o território Que é a linha do Equador Perceba, então, que essa linha é muito importante É ela que vai definir e dividir o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul Então, nós temos aqui o ponto mais ao norte do Brasil O Monte Caburaí, a nascente do rio Ailã Que vai ter aí cerca de 5 graus e 16 minutos de latitude Para o hemisfério norte Agora, para o hemisfério sul Nós temos lá o Arroio Chuí Lá o ponto extremo mais ao sul do Brasil E nós temos aqui exatamente o que? Uma latitude de 33 graus e 45 minutos para o hemisfério sul Ou seja, este ponto aqui, ele vai estar distante da linha do Equador 33 graus e 45 minutos em sentido sul Está entendendo o que eu estou dizendo, pessoal? Isso são os pontos extremos Quando nós temos este ponto e este ponto Vai nos dar uma distância em linha reta de 4.394 quilômetros Imagine, olha a distância do ponto mais ao norte do país Do ponto mais ao sul do país Isso em linha reta Perceba, então, 4.394 quilômetros Agora, temos a outra parte, então Para entender essa simetria do nosso território O ponto mais oriental do nosso país Está no estado da Paraíba Exatamente na Ponta dos Seixas A Ponta dos Seixas Ela tem uma longitude Basicamente aí do que? De 34 graus E também nós vamos ter aqui mais 45 minutos Para o hemisfério oeste Ah, mas professor, aqui está dizendo leste É, quer dizer então que todo o nosso território O território brasileiro como um todo Está localizado na porção ocidental Do planeta Diferente que quando a gente fala aqui Da porção norte e porção sul Nós temos uma parte aqui 7% do nosso território está no hemisfério norte Enquanto 93% está no hemisfério sul Nesse outro quesito, na longitude não Na longitude nós temos ele 100% na parte ocidental Mesmo que aqui seja o ponto mais oriental do país Está entendendo? Enfim, para a gente poder seguir então isso aqui tudo Nós vamos ter agora sim o ponto mais ocidental Do nosso país Que vai ser a Serra Contamana No estado do Acre Mais precisamente na nascente do rio Moa E essa nascente do rio Moa Vai ter uma longitude de 75 graus Tendo aí mais 59 minutos Para o hemisfério oeste também Aqui é o oeste e aqui é o oeste também Fechou? Entendido? Agora, essa distância longitudinal Ela é muito importante para a gente Ela vai dar aqui uma distância em linha reta De 4.319 quilômetros Olha que coisa louca, gente Vamos ter aqui 4.394, 4.319 É quase a mesma coisa Tem ali 70, 60 quilômetros de distância de diferença Perceba, gente, então Que nós temos um país com características simétricas De norte a sul Ele tem quase a mesma distância do que de leste a oeste Está entendendo? Essa simetria que eu falei Percebam então Agora, como é que ela está distribuída em fronteiras? Onde ela está localizada? Vamos entender que o Brasil está localizado no continente da América O continente da América Se a gente fizer aí uma subdivisão Vamos dizer que é a América do Sul A porção ao sul do continente americano E dentro da porção sul do continente americano Nós é que temos a maior área E por ter a maior área Nós fazemos fronteira com quase todos os países Desse subcontinente Com exceção de dois Quando eu disse quase, óbvio Temos uma exceção Que é o Equador Que na verdade nós não temos fronteira Não fazemos ligação Não temos encontro Porque o Peru e a Colômbia acabam estando aí Atrapalhando esse contato, vamos dizer assim E o Chile Que está do outro lado da Cordilheira dos Andes Então, dessa maneira Esses são os dois únicos países da América do Sul Do que o Brasil não faz fronteira Agora, todos os outros sim Inclusive, nós fazemos também fronteira com o país da Europa Vocês sabiam disso? É, nós fazemos fronteira com o país da Europa Ah, mas como assim, professor? Você não disse que era da América do Sul? Ah, mas percebam aqui, gente Nós temos esse cara aqui, ó Guiana Francesa Guiana Francesa O que isso quer dizer? Quer dizer que isso aqui é parte do território da França Portanto, nós fazemos fronteira com a França A propósito, a maior linha de fronteira Que a França faz com qualquer outro país do mundo É com o Brasil Sabiam disso? Aqui, ó Guiana Francesa Em compensação A França é a segunda menor linha de fronteira Que nós temos com outro país Porque a menor delas Está aqui, ó Suriname Com 593 quilômetros O que faz contato aqui, ó Do Brasil Com o Suriname É somente 593 quilômetros Em compensação, nós vamos ter a maior linha de fronteira de todas Que está aqui, ó Da Bolívia E nós vamos ter 3.126 quilômetros Perceba então que nós temos Grandes linhas de fronteiras E essas fronteiras do Brasil Elas são divididas em fronteiras terrestres E fronteiras marítimas Nós temos aqui, ó As fronteiras terrestres Que é toda essa linha em verde aqui, ó Ela está marcada em 15.719 quilômetros Tudo isso de linha de fronteira, pessoal Veja só que coisa interessante E aí nós temos também as fronteiras marítimas Aquelas que vão fazer aí A sua O seu mar territorial Até onde Aí Deixa de ser o mar brasileiro Para ser mar de outro território Então nós temos A linha também aqui, ó De fronteira marítima Essa que está aqui em laranja Que vai ser então de 7.408 quilômetros de extensão Percebam, gente Essa magnitude das fronteiras brasileiras E como o espaço brasileiro É tão grande A ponto de que nós vamos ter aí Diversas paisagens Pessoas diferentes Costumes Características De cada ponto Do nosso território Nós temos lugares Onde temos Um Brasil tropical Como dizia aquela música Agora Temos áreas também Onde temos um Brasil subtropical Passando aqui, ó Pelo Trópico de Capricórnio O que nós temos ao sul do trópico Vai ser também Uma área subtropical Então entendam, gente Que nós temos um país De características diversas E esse que é o legal De estudar a geografia do Brasil Vamos comigo? Muito obrigado Por ter assistido a essa aula E tchau, tchau Olá, crianças, jovens e adultos Da nossa rede Tudo bem com vocês? Hoje em nosso encontro E também nos próximos Teremos uma temática especial Para pensarmos E quem sabe A partir dessas reflexões Ampliarmos mais e mais As discussões Sobre a participação Das mulheres nos esportes A ideia de hoje É falarmos sobre Os direitos conquistados Pelas mulheres Ao longo da história E especificamente Para o nosso encontro Falaremos sobre As conquistas de espaço E participação Nos Jogos Olímpicos Mas antes de começarmos Gostaria de saber A opinião de vocês As mulheres Possuem os mesmos direitos A participação na sociedade Nos dias de hoje Que os homens Se a sua resposta Foi sim Você está certo Você acertou A segunda pergunta É a seguinte Esses direitos Foram adquiridos Na mesma época Que os homens Ou seja Homens e mulheres Sempre conviveram E conquistaram Os mesmos direitos Se a sua resposta Foi não Ela também está correta Os direitos ao voto A estudar A trabalhar A praticar esportes Participar de competições esportivas Tudo isso E muitas outras coisas Foram conquistas adquiridas Ao longo do tempo A partir das lutas E participação ativa Das mulheres A invisibilidade Da discriminação E a violência Nesse processo Fizeram E ainda fazem parte Da realidade Infelizmente De muitas delas Mas hoje Em nosso encontro Vamos enfatizar As suas conquistas Realizadas Ao longo dos tempos Principalmente As que se relacionam A participação Nos esportes E nos Jogos Olímpicos Sendo ela Uma competição Importante Nos dias de hoje E reúne Homens e mulheres Atletas Do mundo inteiro Mas essa história Não foi sempre assim Nos Jogos Olímpicos Da antiguidade Por exemplo O esporte Não era considerado Pelos gregos Como sendo Coisa de mulher Em Atenas As mulheres Não podiam competir E nem assistiram Jogos E caso Fossem vistas No estágio Poderiam se oferecer Veras pensões Como naquela época As leis dos costumes E a cultura Era regida pelos homens Eles consideravam Os corpos femininos Trágeis E para as competições Promovidas Eles consideravam Vitoriosos Aqueles que possuíam O ideal de força Competitividade Agilidade Velocidade Qualidades físicas Que eram atribuídas Somente ao sexo Mas do mínimo As mulheres Cabia dedicarem-se A vida doméstica E aos filhos O tempo passou E muita coisa aconteceu Até que o retorno Dos Jogos Olímpicos Da era moderna Que se iniciou Em 1896 Em Atenas Na Grécia Novamente As mulheres Não podiam participar Como disse no começo Foi necessário Muita luta Para que as mulheres Conquistassem O seu espaço Assim Em protesto Naquele primeiro Jogos Olímpicos Por não poderem participar A corredora Grega Stamite Revite Realizou um percurso Da maratona De 42 km Fora do estádio No dia seguinte Após a realização Da prova masculina Assim As mulheres Procuravam seu espaço No meio esportivo Mas o Comitê Olímpico Internacional Naquela época Não permitia A participação feminina Em todas as modalidades Na segunda edição Dos Jogos Olímpicos Sediados em Paris No ano de 1900 As mulheres Puderam participar Extraoficialmente Sem direito A premiação Nas provas de golfe E tênis Pois eram considerados Esportes belos E que não envolviam Contato físico As práticas Eram consideradas Mais adequadas A fragilidade feminina Assim Os organizadores Do evento Todos os homens Entendiam Que os espaços Do esporte Não deveriam ser Um lugar Ocupado pelas mulheres Essa participação Extraoficial Era tipo Quando você Brinca com seu irmão Mais novo E diz que ele é Café com leite Na brincadeira Ou seja Que a sua participação Não vale a pontuação Era a mesma coisa Oferecida às mulheres Nesse primeiro momento Mas a cada nova edição Dos jogos Aumentava o número De mulheres atletas De modo Que a sua participação Dialogava com a própria Participação das mulheres E as conquistas delas Em outros setores Como na vida econômica Social e política Com maior inserção Na educação No mercado de trabalho E conquistas Do direito ao voto Lembrando sempre Que todos esses avanços Eram frutos De reivindicação E luta Pela igualdade De direito Entre homens E mulheres Em 1932 Maria Lenk Foi a primeira Atleta brasileira E a única Sul-americana Nos Jogos Olímpicos De Los Angeles Competindo na natação Na Olimpíada seguinte Em Berlim Ela ganhou notoriedade Por ser a primeira Mulher a competir No estilo borboleta E foi acompanhada Por outras Três atletas brasileiras Entretanto Não se engane Pensando que A partir desse começo Difícil As coisas foram Ficando mais fáceis Para as mulheres Na verdade Durante a ditadura militar A participação Das mulheres Nos esportes Ficou bem prejudicada Sendo proibida A participação Feminina Na prática De lutas Do futebol Futebol de salão Futebol de praia Polo aquático Rugby Alterofilismo E beisebol Novamente Por ser atribuída A mulher A fragilidade E o papel social De cuidar Da casa Dos filhos E mesmo assim Tivemos participação Da brasileira A ida Dos santos Foi a única mulher Da nossa delegação Dos jogos de Tóquio Em 1964 A atleta Conquistou O inédito Quarto lugar No salto em altura Ainda que não tinha Uniforme Nem tênis Ou mesmo Técnico Posterior a este momento Novamente Houve um grande recuo Que só Percebemos De fato Que começou a ser superado Em 1996 Para muitos de vocês Crianças e jovens Da rede Pode parecer Que a participação Feminina Já está acontecendo Há muito tempo Mas quando comparamos Ao tempo Que os Jogos Olímpicos Da era moderna Voltaram a fazer parte Do calendário esportivo Que são 124 anos Sendo que desses A participação Das mulheres brasileiras Em conquistas De espaço E medalhas Só começaram a acontecer Nos últimos 24 anos Percebemos Que ainda temos Muito a avançar E pior ainda Se fôssemos Contar Com o tempo Dos Jogos Olímpicos Da antiguidade Teria uma conta Ainda maior De distanciamento Entre a participação Dos homens E das mulheres Hoje A participação Feminina É muito próxima A masculina Nos Jogos Olímpicos Mas ainda temos Muito a avançar Em vários outros aspectos Quando pensamos Sobre a igualdade De gênero Entretanto Estamos caminhando E seguiremos Refletindo Sobre esse assunto Nos próximos encontros Espero que vocês tenham gostado De conhecer mais Sobre as conquistas De espaço Das mulheres No esporte E eu gostaria De aproveitar Para agradecer A todas as pessoas Homens e mulheres Que acreditam E lutam Por uma sociedade Mais justa E solidária Pensando Bem comum A todos Sem preconceitos De origem Raça Sexo Cor Idade E qualquer forma De discriminação Para encerrar O nosso encontro Faço a minha homenagem A algumas das mulheres Que subiram ao pódio E fizeram história Nas olimpíadas Mas também Estendo essa homenagem A outras figuras Que representam Outras lutas Acompanhe então o vídeo Até o nosso próximo encontro Tchau 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 E é isso aí turminho O programa de hoje chegou ao fim Mas amanhã eu espero vocês com muito mais Até amanhã Tchau 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 Tchau